E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandriele Vieira e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso primeiro carro aqui nos Estados Unidos. Vem comigo! Tchau, tchau! Então pessoal, eu estou aqui em Orlando, na Flórida. Eu vou pedir a ajuda do meu marido. Bom galera, beleza? Rafael. Então né amor, a gente vai contar para eles tudo, como foi para comprar o carro, do que a gente precisou, mostrar por fora, por dentro, tudo certinho. Isso aí, vamos lá? Bom pessoal, o carro que a gente escolheu comprar foi um Kia Ford 2021. É o carro que a gente vai mostrar os detalhes para vocês, como que a gente fez e nas opções que a gente tinha até, o que a gente podia comprar, foi o que a gente achou ser a melhor opção. É um Kia Ford cinza 2021. Bom, vamos lá. Os carros daqui dos Estados Unidos, todos eles, a grande maioria é automático, tá? Então esse carro é um carro com motor 2.0, roda de liga leve, freio ABS, bem completo, né? Farol de milha, ele tem algumas, a parte interna ali que a gente vai mostrar para vocês, né? Então é um carro bem completo, extremamente econômico. Bom, vamos lá. Parte interna do carro. Deixa eu entrar aqui. Bom, controle de velocidade aqui é a parte de navegação do carro, tá? É o piloto automático, né? A parte de volume, essas coisas do som, tá tudo aí na outra parte. Vamos ligar aqui. Bom, o carro tem todo o computador de bordo, a tela touchscreen. Na lateral aqui, a gente tem os comandos de voz, né? Que são através desse botão. Aqui estão os modos de navegação do tipo do motor que você quer, do carro e tal. Volume para baixo e para cima. Aqui é a alteração de faixa de música, essas coisas. Parte de ligação. O lado de cá, aqui está o sistema do carro, onde a gente vê a calibragem do pneu, as configurações do veículo, a velocidade, etc. O lado de cá, esse cruise, é onde a gente coloca o piloto automático. A gente seleciona aqui a tela. Nesse botão aparece na tela lá dentro. A partir de, se não me engano, 20, 25 milhas por hora, você dá um toque aqui no volante e aí a velocidade dele trava. E para destravar é só um toque no freio. O câmbio automático, né? Aqui são os tipos de drive, né? Como que a gente quer o motor, o motor mais esportivo, o motor mais econômico ou o motor normal, tá? Ele tem duas entradas para colocar carregador. Aqui a gente geralmente liga o aspirador quando a gente quer limpar o carro. E uma entrada USB, que é onde a gente conecta o Apple CarPlay. Vamos fazer um teste, hein? Vamos mostrar para vocês aqui como funciona. Ele também tem a conexão via Bluetooth, mas quando a gente conecta no USB, ele abre a tela do Apple CarPlay. Vou baixar aqui o volume. Por exemplo, abre, como a tela é toda touchscreen, a gente acaba usando mais a tela, né? Vários aplicativos que dá para usar, WhatsApp, Waze, Spotify, né? Entre outros. E aqui é a tela que a gente usa de navegação. Caso queira procurar um lugar. Aqui é a forma onde a gente vê, né? Os locais que a gente precisa. Aqui está a parte de mídia dele. Rádio, onde muda as músicas, né? Aqui que a gente volta para aquela tela principal. De todas essas funções aqui, o que você acha mais importante? O que a gente achou ser mais importante foi o Apple CarPlay, que é extremamente eficiente. Só de você clicar e você não precisar ficar olhando para o celular, é excelente. Era uma coisa que a gente não tinha no Brasil, né? É, o nosso carro lá era um Onix, né? É, meu, toda a parte de painel dele é de couro, né? Está vendo a parte de cima, os laterais. A saída de ar aqui é uma saída de ar bem diferente, que a gente gostou bastante dos detalhes e tal, né? Então, isso que a gente gostou bastante, porta-luva, né? Documentos do carro ali. Comum, documentos e tal, essas coisas. Tem esse espaço. Bom, espaço para dois copos, né? Tem um espaço aqui. É até grande esse espaço. É até grande, né? Mas esse aqui é muito bom, a gente fica descorado nisso aqui o tempo todo, né? Sim. É o... Feio de mão é normal, não é botão nem nada. Porque a maioria daqui são, tipo, botão, né? É, eles têm muito botão, também tem muito câmbio de veículo que é aqui onde fica o limpador de para-brisa, né? É um carro extremamente espaçoso. Mostra a parte de trás aí. Ó. É, ele realmente é muito espaçoso. Aqui no meio normal. Os bancos. Então, pessoal, agora a gente vai explicar um pouquinho para vocês de como foi, quais documentos a gente precisou para poder comprar, né? O carro. Fala um pouquinho, amor. Quando a gente foi lá, quando a gente chegou aqui em Orlando, a gente já tinha uma noção de que loja a gente queria comprar. Porque a gente sempre segue, né? Vários influenciadores e tudo mais. E nessa loja, essa era uma loja muito conhecida. Então, a gente já foi direto nessa loja, né? Já quero deixar bem claro para vocês que a gente não ficou rodando muito, que a gente não ficou pesquisando muito. Então, a gente foi nessa loja específica, porque a gente já conhecia, claro, pela internet, mas a gente já conhecia. E era uma loja confiável para a gente, porque aqui tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exato. O pessoal fala que, dependendo do lugar, às vezes pode ser um carro bem barato. Mas, né, talvez assim, não seja um carro tão confiável, não é uma loja confiável. Às vezes você vai ter problema com muito mecânico, talvez tenha até que devolver o carro. Então, aqui tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode acontecer. Então, a gente foi nessa loja, né, amor? E aí, questão dos documentos, como foi? Bom, eles falam muito, né? Que você precisa ter o passaporte, né? Chegar e você consegue comprar o carro com o passaporte só. Realmente é assim que acontece, né? A única identificação que você precisa é realmente do passaporte, mas alguns outros documentos, né? Você precisa ter a conta no banco, né? Já aberto e precisa de um comprovante de residência. Geralmente, a escolha que a gente teve em relação ao banco foi um banco que, quando a gente abriu, de cara a gente já teve o comprovante de residência. Foi muito fácil. Então, foi prático a gente escolher um banco específico, né? E aí, a gente acabou indo pra essa loja e já com o documento do próprio banco, né? E com os nossos passaportes, fomos lá e compramos o carro. Sim. Em relação da entrada, quanto precisa dar de entrada pra conseguir pegar o carro? Fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente vê muita propaganda, o pessoal falando, ah, compre, sei lá, um Corvette com 2 mil dólares de entrada. E não é bem assim, né? A realidade que a gente encontrou aqui foi um pouco diferente, que é pra quem é recém-chegado, a entrada varia de 30% a 35% do valor do veículo, né? Então, a pessoa que quer comprar, às vezes, um carro um pouco mais caro, tem que se preparar exatamente pra essa entrada, que essa entrada é a parte mais complicada. Esse é o mais perigoso, né? Que as pessoas, às vezes, vêm pra caixa e dizem, ah, não, eu vou chegar lá com mil dólares e vou dar entrada num carro e comprar, sei lá, vou comprar um Honda Civic, vou comprar um Corolla. Vai ser um pouco mais difícil que isso. Mas é muito fácil em relação à aprovação, né? A única complicação mesmo é o valor dessa entrada, que foi o valor que a gente precisou desembolsar um pouquinho mais aí pra conseguir pegar um carro. As opções que a gente tinha, a gente escolheu o carro que tinha... Era o carro mais barato da loja. Era o carro mais barato da loja, né? Era o carro mais barato da loja. E dentre os carros mais baratos da loja, eles têm um sistema aqui, que é o Carfax, que ele mostra o que tipo de acidente que o carro já se envolveu, né? Todos os acidentes aqui são reportados nesse aplicativo, nesse site, etc. E aí, não tem como fugir. Se o carro teve algum acidente, ele é reportado nesse lugar. Então, conta aí quanto foi pra gente dar a entrada. E aí, a gente deu a entrada, né? E parcelou o restante. Bom, o carro, esse carro e todas as opções que a gente encontrou, nessa faixa de 2020, 2019, 2021, até 2022, né? Que era o último, se não me engano, no Elantra 2022. É, no Elantra. Era no Elantra 2022. Todos esses carros estavam R$19.900, né? Então, R$19.900 era o valor do veículo. A gente deu uma entrada, que é o down payment, de R$6.500. E parcelamos o restante. Valor do seguro. Muitas pessoas não falam sobre o seguro, que é obrigatório. Acho que é aqui na Flórida, né? É, nos Estados Unidos é obrigatório. Difícil um estado que não tenha. Mas, aqui na Flórida é obrigatório. Esse valor soma ao valor da parcela do carro. Por exemplo, nós colocamos nós dois no seguro, né? Como condutores. Isso, como condutores. E por ser recém-chegados, já ficou um pouco mais caro do que dizem que é o normal. E também o fato do nosso comprovante de residência estar em um bairro que não era tão bom, sabe? Tipo, era um bairro mais perigoso, um bairro mais violento. E só pelo nosso comprovante de residência estar naquele lugar, constando naquele bairro, o valor do seguro já ficou um pouco mais alto. Então, assim, eu acho que é muito importante para quem acabou de chegar tomar muito cuidado com o lugar que vai vir. Eu sei que quando a gente está no Brasil, a gente não conhece, não dá para saber. Porque o tanto que a gente pesquisava, mesmo assim aconteceu isso, né? Então, essa questão de pesquisar bem, ver um lugar assim... Não precisa ser o melhor lugar de Orlando, porque vai ser caro, né? Então, a gente escolheu o lugar mais barato. Porém, a gente teve aí esse probleminha, né? Na hora de fazer o seguro. O que relataram para a gente a respeito do seguro era o seguinte. Meu, o primeiro seguro de vocês, vocês acabaram de chegar. Esse local que vocês estão com o comprovante de residência é um local relativamente perigoso, né? Então, isso vai encarecer. Junto com isso, os Estados Unidos teve um problema com a Kia e a Hyundai a respeito de segurança dos veículos. Não a segurança do veículo. Eram veículos que estavam tendo um índice de furto e roubo mais alto. E isso tudo influenciou no seguro mais caro. Nosso seguro, ele ficou 270 dólares, né? Os primeiros seis meses. Após isso, provavelmente ele tem uma queda considerável, mas o problema é, já logo nesse primeiro mês, nesse primeiro, segundo mês aí, você ter que arcar com as contas mais caras, né? Que é o pagamento da entrada, você chegar e ter um seguro mais caro, né? Então, até você se estabilizar é o que as pessoas falam para a gente. Geralmente, já os seis primeiros meses são os mais difíceis por causa desse tipo de coisa. São coisas mais complicadas que a gente tem que lidar logo quando a gente chega. Sim. Só para deixar bem claro, nós optamos por pegar esse carro, ah, mas era R$19,900, mas vocês deram R$6,500 de entrada. Nós optamos por isso para não ter problema com o carro futuramente, tá? Deixando bem claro isso. Então, a gente fez uma escolha, né? De pagar um pouco mais caro agora no começo, mas para não ter problema com o carro futuramente e usar esse carro assim por muito tempo, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem outras opções, entendeu? Por exemplo, futuramente eu posso até ir em alguma loja de carro, sabe? Em algum outro lugar mostrar carros baratos para vocês, mas o que a gente ouviu e que a gente decidiu ouvir o conselho das pessoas é que tem que tomar cuidado, porque às vezes o carro é mais barato, às vezes a gente acha um carro aí de R$10,000, o valor do carro, R$10,000, R$11,000, até acha. Só que a gente ficou com medo de ter problema com o mecânico, com ter que devolver o carro, alguma coisa assim futuramente. Outra coisa que a gente viu também é que alguns carros não podem ser financiados para recém-chegados, né? Então, assim, eles te dão uma opção, ó, esses carros aqui, essas marcas, esses modelos podem ser financiados por pessoas que são recém-chegados. Outros modelos e outras marcas, não. Um exemplo que não pode são os carros da Volkswagen. Nenhum carro Volkswagen pode ser financiado por recém-chegado. Então, diminui consideravelmente um pouco ali das opções. Então é isso, pessoal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês estão gostando dos vídeos do canal, eu vou pedir para vocês se inscreverem, para continuar assistindo, ativar as notificações, porque eu sempre estou postando vídeo, tem vídeo toda semana no canal. Deixe o seu like se vocês gostaram, comentem aqui se vocês têm mais alguma dúvida, querem saber sobre mais alguma coisa aqui dos Estados Unidos, tá bom? E um beijo! Valeu!